No Taquari, é o seguinte, já tínhamos falado dessa bronca há muito tempo, mas eu não pensei que a situação estava desse jeito. Passaram as máquinas, e se a gente for contabilizar, nós temos um mês aí e pouco, né, pra começar a chuva. Começou a chuva, meu amigo. Aí é que esse é o grande problema, né? A terraplanagem vai ser perdida. Vai ter que pelo menos dar uma alisada de novo. E o que que fizeram lá no Taquari? Fizeram uma situação que ficou muito baixo. É, não sou nenhum especialista em terraplanagem, mas eu acho que não precisava ficar dessa forma. É, poderia ter tentado obedecer e observar o nível das casas que já estão lá. São várias casas. É, então tiraram muita terra e ficou um barranco lá. Eu vou falar um negócio pra você, meu amigo. Não ficou fácil, não. Vamos lá. Fora isso, é, deixaram lá e provavelmente não vão asfaltar esse ano ainda. Deliane Fernandes. Moradores do setor Taquari reclamam de obras de terraplanagem na região. Segundo eles, o acesso às casas estão bloqueados por barrancos de aproximadamente um metro de altura. Os moradores reclamam ainda que os buracos nas ruas estão causando acidentes. Eles vieram, tiraram muita terra daqui, e aqui não precisavam ter tirado tanta terra, que aqui era quase nivelado com os lotes, as ruas. Ficou muito alto aqui, tá todo mundo aqui, ó, você pode olhar, tá todo mundo tendo dificuldade pra pegar e entrar dentro das suas casas. A minha filha de três anos caiu, quase quebra a perna aqui nesse barranco. Você pode ver a altura dela, porque as crianças não podem brincar mais, não podem mais brincar aqui fora, porque corre o risco de um carro passar, bater, essa criança cai, passa um carro, bate nela e mata. Não tem como. E eu acho assim, que eles não poderiam ter feito isso, tá prejudicando muita gente. Você pode olhar em todas as casas aqui, que não tá tendo condição de ninguém entrar direito nas suas casas. O pessoal entra derrapando. Ontem mesmo a menina ficou presa com a moto dela aqui, ó. O marido dela teve que vir ajudar pra poder ela colocar a moto pra dentro de casa. Na minha casa tá do mesmo jeito. A casa da vizinha aqui, o marido dela tem que rodear por lá pra poder entrar dentro da casa dela, sabe? Então a gente queria ver o que eles vão fazer, porque desse jeito aqui não dá pra ficar. Não tem condição de a gente ficar nessa situação aqui. Então nós queremos ver qual é a atitude deles, se eles vão arrumar isso aqui ou não vão. Aqui do lado mesmo, a gente mora no Conjunto 9. Tá a rua ali do mesmo jeitinho, um metro de altura. Não tem nem como o cara entrar dentro do estabelecimento, o pessoal da padaria. Aí nós queremos saber uma resposta da empresa, porque a empresa que eles contrataram aí não tem maquinário pra fazer isso aqui. Pra fazer o asfalto não tem. Então arrapasse aí e deixasse do jeito que tava. Não vão fazer o asfalto. Tá prejudicando todo mundo, porque também as crianças, né? E toda a nossa comunidade, nossos vizinhos, principalmente como os colegas já falaram, ao entrar, ao chegar em casa, né? Aí derrapam, caem. Então nós queremos uma solução, um resolver desse problema. As obras têm causado grandes transtornos para os moradores. Os clientes dessa panificadora têm dificuldade para chegar ao local. As obras também estão destruindo a vegetação. As árvores estão ameaçadas. Os moradores pedem uma solução para esses problemas. Se não for de guiche, não sobe, né? Porque o pessoal cava, deixa só o povo dentro do buraco, né? E aí, como é que fica a situação do pessoal? Do morador. Desse jeito, não dá pra ficar num lugar desse jeito, né? Já que tem uma máquina pra cavar, ela tem uma máquina pra aterrar, não é não? Olha, acabou de...